Educar para a gestão do dinheiro em todas as idades é uma das principais missões do EI, Portal de Educação Financeira do Montepio. E informar é outra delas. É necessário definir prioridades e fazer escolhas. E para isso, é fundamental estar informado e esclarecido. Desde que nasceu, o EI tem transmitido os princípios da educação financeira, tem-no mantido informado sobre tudo o que afeta as suas finanças, tem descodificado e ajudado a compreender conceitos do universo financeiro com os quais tem de lidar no seu dia-a-dia. E tem disponibilizado diversas ferramentas, como simuladores, questionários, fichas de avaliação, vídeos e entrevistas. Agora que celebra o terceiro aniversário, o EI promete continuar a informar, formar e educar. Particulares, famílias, empresários, profissionais do terceiro setor, jovens e educadores. Dos princípios básicos, às decisões mais difíceis e sempre atento à atualidade. O EI ajuda-o a gerir o seu dinheiro. Para todos, em todos os momentos. Parabéns, EI! EI Montepio. Gerir o presente. Planear o futuro. Saiba mais em EI.Montepio.pt Transcrição e Legendas Pedro Negri